Isso mesmo, Chicão, na tarde desta terça-feira, por volta das 14h30, a Polícia Militar de Cacoal registrou mais um crime de roubo no município. De acordo com as informações repassadas pela vítima, ela retornava do horário de almoço para o trabalho, em uma loja que fica aqui no shopping da cidade. Quando, em determinado momento, a vítima foi abordada na rua Blumenau por um suspeito alto, moreno, e que trajava uma camisa rosa e uma bermuda jeans clara, utilizando uma motocicleta de baixa cilindrada e de cor vermelha. A motocicleta tinha a placa levantada. O piloto da motocicleta anunciou o assalto e a jovem de 18 anos ficou em choque após ser ameaçada utilizando uma arma de fogo. A vítima relata que foram levados vários pertences, dentre eles uma bolsa rosa e redonda, um celular, carteira, documentos pessoais, cartões de banco, dinheiro e uma chave. Mediante toda a situação, a Polícia Militar do 4º Batalhão foi acionada e esteve no local, fazendo assim o registro da ocorrência e iniciando diligências com o intuito de capturar os objetos e o infrator. Os policiais também colheram imagens do circuito de segurança do shopping, onde conseguiram imagens do suspeito após cometer o ato. Uma equipe de investigação agora trabalha de forma intensiva na tentativa de localizar o criminoso e recuperar os objetos que pertencem à jovem. Volto contigo no estúdio, Chicão. Volto contigo no estúdio, Chicão. Volto contigo no estúdio, Chicão.